Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com o Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro dos Campeonatos que estão em curso. Então vamos falar do Cariocão 2018 e vamos falar da segunda semifinal. Da segunda semifinal sensacional. Primeiramente, tem que pedir desculpas aí a todo mundo que acompanha o canal Resenha com o Magalhães, que infelizmente a minha internet ontem, quando eu estava fazendo a live do jogo Flamengo, e Botafogo, a minha internet acabou, na hora que eu estava fazendo a live eu tive que colocar a internet no celular, a minha internet ainda não voltou, ainda não voltou, quer dizer, voltou, mas voltou agora. Terminou o jogo, eu não consegui fazer a live, a internet do meu celular também não estava pegando legal, então infelizmente não consegui entrar ao vivo. Me perdoem quem acompanha o meu canal, mas infelizmente a gente depende da internet para isso, e aqui teve um problema, não foi só na minha casa, foi aqui no bairro inteiro, eles tiveram que fazer uma mudança aqui nos cabos, e ficou todo mundo sem internet durante quase 24 horas. E voltou agora, por isso que eu estou fazendo o vídeo agora. Ah, mas prometeram que esse problema não vai ter mais, então para as finais aí a gente vai poder entrar ao vivo. Então vamos lá, galera. Tivemos uma semifinal ontem, e tivemos uma semifinal hoje. Antes de eu falar da semifinal de hoje, dos quatro que chegaram à semifinal, a meu ver, o time mais fraco é o do Flamengo. Bom, eu ia falar mais fraco, mas o que está jogando pior futebol é o Flamengo. O que está jogando pior futebol é o Flamengo. Se tem um time que não podia chegar à final, era o Flamengo. Ainda bem que não chegou. Vasco, Fluminense e Botafogo, apesar de ter um elenco inferior financeiramente, que no futebol não, no futebol os quatro estão muito parecidos, muito parecidos. Mas em relação ao salário, o do Flamengo é muito mais alto. Mas em relação ao futebol, o futebol do Flamengo está muito abaixo dos outros três. Então, dos quatro, o futebol do Flamengo é o piorzinho, é o pior dos quatro. Em terceiro lugar, eu coloco ali o time do Botafogo. O time do Botafogo também muito limitado, muito limitado, muito limitado. Ganhou do Flamengo porque o time do Flamengo, entre os quatro, é o pior. A meu ver, nesse momento, tem um elenco razoável, que é bom, tem, mas não estão jogando nada. Falta vontade, falta vontade. O time do Flamengo tinha que ver o jogo de hoje, para ele ver como é que se joga a bola, como é que se disputa uma semifinal. E o Botafogo tem muita disposição, mas falta qualidade, e acaba jogando só por ali, pelas pontas. O time do Botafogo não se iluda com essa final. Botafoguense, mesmo que o Botafogo seja campeão carioca, não se iluda. O time do Botafogo é muito limitado, muito limitado. Ser campeão carioca não diz absolutamente nada. Por quê? O Flamengo foi campeão no primeiro turno, e daí não vai ser campeão carioca. E hoje tivemos o Vasco e o Fluminense. E quem se classificou? O Vasco, que não ganhou turno nenhum. Quem é que chegou a final, que eu estou falando aqui há um tempão, o Campeonato Carioca pode ter um campeão que não ganhou nem o primeiro e nem o segundo turno. E vai acontecer. O Flamengo ganhou o primeiro turno. Eu falei, e daí? O Fluminense ganhou o segundo turno. E daí? Quem chegou a final? Botafogo, que ganhou do Flamengo de 1 a 0. E hoje, num jogo agaço, principalmente no segundo tempo. O Vasco 3, Fluminense 2. O Flamengo precisava do empate, o Botafogo ganhou. O Fluminense precisava do empate, o Vasco meteu 3. Ou seja, os dois times que precisavam do empate perderam. Chegou a final, os dois times que precisavam ganhar. E ganharam. Então vamos lá, galera. Falar desse clássico Fluminense-Vasco. Bom, pensei eu que o Vasco iria com 3 zagueiros clássicos. Mas ele não foi com 3 zagueiros clássicos. Ele até jogou, muitas das vezes, num 3-5-2. Mas é porque o de sábado fazia aquela função de terceiro zagueiro para poder soltar as laterais. Ele não pôde contar com o Evander e deixou o Paulinho no banco. Então o que ele fez, eu até falei aqui no resenha. O Zé Ricardo colocou o Pikachu para frente. Colocou aquele lateral galhardo horrível. Ele é muito fraco. Botou ali pelo outro lado. Colocou o Fabrício, que também errou barbaridade. Mas foi ele que fez o gol no final, mas errou barbaridade. Fez umas faltas bobas. Deu o chão para o Fluminense fazer gol. Fez uma falta no finalzinho do segundo tempo. Boba, que o Fluminense poderia ter feito gol. No meio, ele botou de sábado o Wellington e colocou o Giovanni Augusto, que estava voltando. E eu vou falar, o Giovanni Augusto vai ser titular do Vasco. Giovanni Augusto vai ser titular do Vasco. E colocou o Wagner, que também não foi bem. Errou muito. Perdeu muita bola no meio de campo. Perdeu uma bola no meio de campo, que deu contra-ataque para o Fluminense. O Fluminense sofreu uma falta, acabou fazendo o segundo gol. O da virada e na frente ali ficou Pikachu para um lado. O Riacho ali também brigando muito. Ou seja, fez um time que a gente não estava esperando. Pelo menos eu não estava esperando muito esse time. Primeiro tempo, o jogo bem parelho. O Fluminense, sem mudar, tocando sua bola, indo para o contra-ataque, dando a bola para o Vasco, saindo muito rápido pelas laterais, tanto com o Gilberto quanto pelo Ayrton. Só que quem acabou fazendo o gol foi o Vasco, com o Giovanni Augusto, chutaço. Meteu um gol 1x0, às 26. Mais ou menos o jogo bem disputado. Em seguida, o Fluminense acabou empatando. Mas no primeiro tempo foi um jogo bem morro, onde parecia que o Fluminense ia ficar esperando ali. Não vou falar que o Fluminense estava com salto alto, mas ele estava bem confiante. E eu vou falar ao torcedor tricolor, não fique chateado, não fique chateado. Mas foi muito bom o Fluminense ter perdido. Eu ia falar, pô, mas eu não queria. Sabe por quê? Esse campeonato carioca não é parâmetro para nada. E eu vi algumas entrevistas de alguns jogadores do Fluminense, que eles já estavam achando que o time do Fluminense, do jeito que está, vai poder ser campeão brasileiro. O time do Fluminense é fraco igual os outros. Foi bom ele perder, o Fluminense botar o pé no chão de novo. Alguns jogadores do Fluminense já estavam se sentindo muito. O time do Fluminense é fraco igual os outros três. O time do Fluminense é fraco igual os outros três. Igual o Vasco, o Botafogo e o Flamengo. Só que alguns jogadores já estavam se sentindo. vão ficar chateados comigo, vão reclamar. Mas o Fluminense, alguns jogadores já estavam se sentindo. Veio a hora boa, porque o negócio é o campeonato brasileiro. E no segundo tempo, o Vasco tinha que partir para cima para tentar ganhar. Tinha que tentar ganhar, porque o empate era do Fluminense. Fluminense, numa bola perdida no meio de campo pelo Wagner, que estava mal. Teve alguns jogadores do Vasco que estavam mal. O Wagner, o Fabrício não estava bem. Apesar de decidir, o Fabrício não estava bem. Aquele galhado que joga pela lateral direita. Meu pai do céu, aquilo é muito ruim. Muito ruim. O Herásio e o Paulão não complicaram muito. Só que o Wagner perdeu uma bola no meio de campo. Houve um contra-ataque ali. Acabou que o lateral direito do Vasco teve que fazer uma falta. Pô, mas Vascaína, vocês estão de brincadeira. O cara me bate uma falta. Em cima da barreira, vocês me abrem. Aí o Martins Silva não pode fazer. Isso aí é coisa primária. A bola passou no meio da barreira. E mais ou menos na altura da cintura dos jogadores. No meio da barreira, matou o Martins Silva. A bola bateu na trave, entrou. 2x1, gol de Sornosa. Onde o Fluminense também não estava todo atrás. Não ficou jogando covardemente igual o Botafogo ontem. O Botafogo no segundo tempo jogou todo atrás. Não fez um contra-ataque. O Flamengo foi para cima. O Flamengo foi incompetente. Não conseguiu empatar. Mas o Fluminense não ficou atrás igual o time do Botafogo. O Fluminense tentou. Acabou virando o jogo para 2x1. O Zé Ricardo teve que fazer mudanças. Não teve jeito. Tirou o Wagner, colocou o Paulinho. O Fluminense teve que mudar algumas peças. Porque ele tinha que tentar virar. E o Paulinho começou a mudar o jogo. O Vasco partiu para cima. O Vasco tocando muita bola no meio de campo. Muita bola ali tocando no meio de campo. Até que o Paulinho, numa jogada individual pelo meio. Deu-lhe um balaço. 2x2. Só que, mesmo com o empate, já depois dos 30 minutos, você vê que o Fluminense não é um time covarde. Um time que estava marcando em cima. Um time com muita disposição. Os dois. Eu bato palma para o Fluminense e Vasco. Bato palma. Fluminense e Vasco. Muita disposição. Muita disposição. Diferente. Botafogo tem disposição. Mas eu não estou falando porque é vergonhoso, vergonhoso, o que o Flamengo fez ontem. A falta de vontade de alguns jogadores do Flamengo. Eu falo isso porque a gente fica preocupado pelo Campeonato Brasileiro. Se fosse para o Fluminense, eu ia falar a mesma coisa. Do Vasco ia falar a mesma coisa. Do Botafogo ia falar a mesma coisa. Mas esses três times podem não ter muita qualidade, mas tem vontade. Tem vontade e isso está fazendo a diferença. O tanto que chegou a final Vasco e Botafogo. Dois times com vontade. E não seria justo. Seria justo o Fluminense também chegar. Só não seria justo o Flamengo chegar a final. O Flamengo não tinha que chegar a final. A maior decepção do Flamengo do Carioca foi o Flamengo pela folha salarial. Vergonha, vergonha do Flamengo. O tanto que já caiu, o Carpegiani caiu. Eu falei aqui ontem. O Carpegiani tinha que sair. Só que o Rodeu Caetano acabou caindo junto. Mas eu falei. O Carpegiani está perdido. E acabou rodando. Muito bem feito. E o Vasco foi partindo para cima. Foi partindo para cima. No finalzinho, começaram a falar que o juiz estava invertendo. Realmente, o juiz, no final do jogo, dos 40 minutos para lá, o juiz deu uma perdida. Mas deu uma perdida por um detalhe. O time do Fluminense começou um tal de caicai. Todo mundo estava caindo. Aí caia e ficava um tempo parado. Caia e ficava um tempo parado. E isso, o juiz foi marcando o tempo que ele queria que a bola rolasse. O gol que o time do Fluminense está falando, da lateral, do negócio, o que aconteceu? O Richard do Fluminense deu uma banda no jogador do Vasco no meio de campo sem necessidade. Começou dali. Sem necessidade. O time do Fluminense correu lá para não deixar o time do Vasco bater rápido. Correu lá. A bola saiu. Se bateu no Hélito, não falou que bateu no Hélito, mas acabou naquela confusão. O juiz não deve ter visto. O Vasco pegou a bola. Do meio de campo, jogou a bola para dentro da área, onde o jogador do Vasco ganhou na cabeça. O Vasco bateu lá no Fabrício. O Fabrício chutou e meteu o 3x2 em 50 minutos no segundo tempo. Essa falta que o Richard fez deve ter sido aos 48,5 e 49 minutos. 48,5 e 49 minutos. Se ele não faz aquela falta no meio de campo desnecessário, provavelmente não teria o lateral. Falta de experiência. Não precisa de dar uma banda no cara. Deu uma banda no cara. O Fluminense teve chance de fazer o segundo. O Ibange meteu uma cabeçada também na falta do Sornuça. Passou rente a trave. O Fluminense poderia ter feito o 3x2. Poderia ter feito o 3x2. O Vasco poderia ter feito o terceiro gol também antes. Mas os dois times com muita vontade, muita vontade, muita disposição. Não abdicando do jogo nem o Vasco e nem o Fluminense. Deu vontade de ver o jogo sim no segundo tempo. Valeu o ingresso. Valeu o ingresso. Diferente do jogo de quarta-feira. Jogo chato. Com um time chato. O time do Botafogo não tem muita qualidade mesmo. Mas correu. O time do Flamengo tem um pouquinho mais de qualidade. Mas é um time preguiçoso, feio. Toca para lá, toca para cá. Mas não adianta de nada. Não adianta de nada. O Fluminense também não tem tanta qualidade assim. Mas tem um esquema muito bem montado. Uma molecada com disposição. Só que no Fluminense... Vou falar de novo, alguns jogadores do Fluminense já estavam achando que eram muito bons. Essa derrota faz baixar a bolinha, voltar para o patamar que é o Fluminense hoje. E o Vasco, aos 50 minutos, acabou empatando com o Fabrício, que não vinha jogando bem. A torcida, inclusive, já estava pegando no pé. Então, meus amigos, foi justo sim a classificação do Vasco. Como seria justa a classificação do Fluminense? Como seria justo? Mas, numa... Vão reclamar, a torcida do Fluminense vai reclamar. Mas tudo começou numa falta sem necessidade do Richard ali no meio de campo. Sem necessidade. Sem necessidade. E como eu falei no pré-jogo, o time do Vasco é o time que mais complicou o Fluminense. E, de novo, o time do Vasco complicou o Fluminense e acabou ganhando. E chega a final com o Mérite. Com o Mérite. Qual dos quatro times fez um grande campeonato? O que deve ter feito o melhor campeonatozinho foi o Fluminense. Foi o Fluminense. Mas, Botafogo, Fluminense e Vasco, os três mereciam ter a final. O único que não merecia, de jeito nenhum, era o Flamengo. O Flamengo, e chega a final, ia ser horrível. Ia ser a decadência. Porque o que o Flamengo joga, não pudinha. Pelo menos, os três times que estavam disputando ali, são regulares? Nenhum time é bom, é regular. Na minha opinião, o Vasco tem mais time que o Botafogo. Tem mais jogadores de qualidade. Onde o Zé Ricardo pode mexer mais no time. Penso eu, o Vasco é favorito diante do Botafogo. Só que, como não tem vantagem, pode acontecer tudo. Primeiro jogo no Engenhão e depois, provavelmente, no Maracanã. Naquele campo horroroso de areia. Aquilo horroroso para se jogar bola. Então, mais um jogão. Bata o palma de novo para o Vasco Fluminense. Mostrou raça, mostrou vontade, dedicação. Correiro. Houve algumas falhas ali. O time do Vasco, o Fabrício, o do Wagner, errou também. O Riches, errou naquela falta. O Marco Júnior tentou. Mas também o Marco Júnior parece que falta, está faltando alguma coisa para ele. Ele não é o cara. Ele tem que ser o amigo do cara. O Pedro também não foi mal. Fez o golzinho dele de novo. É o artilheiro com sete gols. Está criando a identidade dele ali como profissional do Fluminense. Dá para ajudar. Mas vou falar de novo. O Pedro não é jogador para ser titular do Fluminense. Minha visão. O Fluminense tem que contratar um centroavante. O Fluminense agora tem um tempo para se preparar para o Campeonato Brasileiro. Tem aí os 15 dias para se preparar para o Campeonato Brasileiro. Tem que vir alguém para reforçar esse elenco, que é muito limitado. E o Vasco vai para a final, os dois domingos, recuperando o Giovani Augusto, que vai ajudar muito. O Giovani Augusto vai ser titular do Vasco. Porque ele é a cabeça pensante. O Wagner está começando a perder muito espaço. De repente para a final já tem o Evander de novo. O Hildo não vai ter porque ele está suspenso. A não ser que consiga recorrer e quebrar isso aí. Mas sensacional, galera. Sensacional o jogo. Gostei. Gostei muito. O Fluminense do mesmo jeito que vem jogando. O Vasco teve que mudar um pouco porque não tinha o Evander, não tinha o Paulinho. O Zé Ricardo inovou. Quer dizer, inovou não. Mudou ali, jogou o Pikachu à frente com o Riacho. Ali, colocou o Giovani Augusto para dar uma criação. Teve que colocar o Fabrício ali, que não foi bem. Mas não tinha jeito. De Sábio segurando. Ou seja, os times se mexeram com o jeito que dava. Fizeram um bom jogo. Tecnicamente não pode ter sido isso tudo. Mas a disposição dos dois é de se bater palma. Adorei. Adorei. Torcedor tricolor tem que ficar feliz pelo que o Fluminense fez. Acabou tomando gols 50 minutos. Mas até os 49, o Fluminense estava classificado para a final. Vale para o Fluminense abaixar a bola. Que não é isso tudo. Alguns jogadores estavam achando que eu estava vendo algumas entrevistas. E o Vasco vai para a final. Chance de ser campeão. Igual o Botafogo com chance de ser campeão. Penso que vai ser uma boa final. Com muita disposição. Que pelo menos disposição vai ter. Muita disposição tanto do Vasco quanto do Botafogo. Diferentemente se fosse o Flamengo. Seria um jogo chato. O time do Flamengo não tem disposição. Não tem vontade. Jogadores parece que não estão nem aí para nada. Ainda bem que chegou o Vasco e o Botafogo. Como poderia ter chegado o Fluminense. Vasco, o Fluminense e o Botafogo. Seria justo também. Então parabéns ao Vasco. Parabéns ao Botafogo. Mereceram. Não pela categoria. Vou falar de novo. Os times são bem limitados. Os quatro são bem limitados. Mas pelo menos na garra e na vontade. O Botafogo e o Fluminense chegaram. O Botafogo e o Vasco chegaram. O Fluminense também poderia chegar. Que não seria injusto. Então meus amigos. Essa foi a minha análise desse jogo aí. Do Fluminense e do Vasco. E o Vasco se classificando para a final. Os tricolores vão reclamar muito desse último lance. Mas vou falar de novo. Se o Richard não tivesse feito aquela falta desnecessária no meio de campo. Tivesse dado aquela banda no meio de campo. Só tivesse marcado ali bonitinho. E o time do Fluminense não tivesse afobado para fazer caicai. Para fazer o tempo rolar. Até entendo. O Fluminense estava na razão dele. Porque o empate era do Fluminense. Mas de vez em quando essa cera custa caro. E essa cera custou caro para o Fluminense. Talvez se o Fluminense não estivesse fazendo tanta cera no final. Ele não teria dado cinco minutos. Ele teria dado três. Mas felizmente. O juiz se perdeu e inverteu algumas coisas. Realmente ele inverteu. Não sei se ele teve culpa no lance do lateral que gerou o gol do Fluminense. Porém. Torcedores do Fluminense que acompanham o meu canal. A bola veio do meio de campo. Não foi jogada a bola para o Andara. Com a lateral. A lateral foi batendo para o meio de campo. Do meio de campo que ele deu um bico para lá. Que aí saiu o gol. Ou seja. Essa inversão de lateral pode ter influenciado. Mas não influenciou tanto assim. O que influenciou foi a falta do Richard. E a falta de marcação lá. Que o jogador do Vasco ganhou na cabeça. Então merecidamente. Vasco e Botafogo chegaram à final. E também seria merecido se o Fluminense chegasse à final. Só não era merecido se o Flamengo chegasse à final. Se o Flamengo chegasse à final. Seria uma decepção. Ainda bem que o Flamengo não chegou. Chegou os times que financeiramente o elenco é bem abaixo do Fluminense. Mas mostraram muito mais vontade. Muito mais garra. E honraram a camisa que eles vestem. Então meus amigos. Essa foi a resenha com o Magalhães. Infelizmente não consegui entrar ao vivo por causa da internet. Mas curta, compartilhe. Desculpa. Inscreva-se no canal. Deixe seu like aí. Canal crescer. Já chegamos aos 400. Estamos chegando aí aos 400. Muito obrigado. Futebol é isso. É vontade. Mas. Quem for campeão ou Vasco e Botafogo. Não se iluda. O campeonato Carioca não é parâmetro. Não é parâmetro. Os quatro times do Rio estão parelhos, mas embaixo. Os quatro times do Rio são nota 6. E mais vergonhoso ainda para o time do Flamengo. Que gastou milhões. E tem um time, hoje, mais fraco que Botafogo e Vasco e Fluminense. A meu ver. O pior futebol é o do Flamengo. Toca, toca. Tem categoria? Tem categoria. Mas não chuta para gol. Falta vontade. Alguns jogadores ali, infelizmente, estão correndo sozinhos. Diferente do Botafogo, que todos correm. Diferente do Vasco, que todos correm. Falta categoria? Erra. Tem jogadores fracos. Tem. Fabrício no VAT. Fraco. Aquele galhado lateral direito é fraco. Para mim, o Wellet é fraco. O Fluminense. A zaga do Fluminense é fraca. Apesar de ter três zagueiros algum. Renato Chaves é fraco. Tem jogadores fracos. Para mim, o Pedro é bem regular. Faz gol. Mas é bem regular. Mas mostra muita vontade. E isso, para um time limitado, é o mínimo que tem que ter. Então, vou falar de novo. Bato palma para Vasco, Botafogo, Fluminense. Porque mesmo com o elenco limitado, mostraram vontade de alguma coisa. Flamengo não bato palma, não. Flamengo não bato palma porque um time tem que ter o mínimo espírito de guerreiro. E esse time do Flamengo, infelizmente, não tem. Vocês podem falar. Pô, Magalhães, tu tá falando do que tu é flamenguista. Não, sou flamenguista sim. Mas qualquer um torcedor, qualquer um torcedor, Fluminense, do Botafogo, do Vasco, é só olhar o jogo do teu time e olhar como é que o Flamengo joga. Você vê falta de vontade. Então, por mais de ser teu torcedor, eu não sou cego. Eu não sou cego. Eu não sou cego. Eu vejo que falta vontade. E eu não vejo essa falta de vontade em Fluminense, Botafogo e Vasco. Então, meus amigos, essa foi a minha visão. Vasco classificado. Agora, final. Duas finais. Primeiro jogo no Engenhão e depois no Maracanã. Vasco e Botafogo. Primeiro Botafogo e Vasco. E depois Vasco e Botafogo sem vantagem. Então, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Resenha comigo, Magalhães. Tamo junto. Um grande abraço. Tchau.